Música Gente, depois de dois dias esperando a Buda cair na loja Eu finalmente vou comprar ela Comprei a Buda Caraca Doido Eu tava fazendo mina grátis pra comer na janta E a loja toda eles olham e eu falei Ah, não vai vir a Buda Não vai vir a Buda Porque eu já tava sem esperança Porque eu fazia quase três dias Que eu tava olhando na loja E a Buda nunca vinha Mano Doido Aí eu fui ele aqui na loja Ó, eu vim aqui na loja Tá a Pen Tá a Veneno Não, a Veneno não A Sombra Tá a Domínio E só isso Tem mais algumas frutas aqui também, né Não, não tem mais não Só tem a Falcon E a Giro e a Foguete Aí tá bom, né GG E mano Eu comprei a Buda Finalmente Doida Eu tava fazendo mina grátis Resumindo Tava fazendo mina grátis Aí bateu cinco horas da tarde Entrei aqui no Blackstreet e tava a Buda Pronto, comprei Nossa, cara Nossa, cara Nossa, velho Eu tô muito feliz O meu sonho foi realizado Meu sonho Desde o início Do jogo Antes de entrar no jogo Eu tava vendo o vídeo Do Blackstreet Dos caras gigantes de Buda E eu ficando com inveja Mano Eu vou falar a verdade Quando eu sempre via um cara de Buda Eu me sentia muito mal Inferior Porque Eu sei que todo mundo Que é a Buda Tem muito iniciante Que é o sonho De ter uma Buda Mas Eu acho que eu sou A pessoa mais diferente Eu acho Porque Eu não sei se eu sou diferente Mas todo mundo é diferente É Mas Eu Quando eu via uma Buda Eu me sentia muito inferior Sabe Eu Achava que eu nunca ia conseguir ela Nunca ia conseguir a Buda Sabe Aí Chegou esse dia E eu Comprei E hoje cedo Eu tava em Calco Paolo Que é um amigo meu A gente tava jogando blocks Só que o celular dele Normal da Blackstreet Mas Aí eu entrei no blocks Eu vi que a Buda não tava não Eu já fiquei muito putaço Entrei no estado de rage Eu entrei rage de kid Oh Meu Deus do céu Achei que hoje não ia vir a Buda E E vem Isso Isso Prince 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 Entrei no blockstreet Vou te mostrar um negócio A loja atualizou É eu sei Eu vi Não veio a Buda não Mas é que Eu consegui um negócio Beleza Deixa eu ver Não é o hack da visão É nem a Buda Porque a Buda não tá na loja Triste Mas é uma espada É uma espada dos meus sonhos É a espada dos meus sonhos A espada do barro? Não Nessa aí Como pirata Eu acabei Eu acabei de ver O hack da visão Eu acabei de ver O hack da visão B2 Não Não é uma espada Eu ganhei a Buda Ae Ah velho Por que você ativou o hack da visão? Transforma aí Transforma aí Tá bom Espere o Spong Quero ver o Spong vendo 3 E 2 E 1 Para Então Carlos Oi Entra aí no jogo fazendo favor Pra que? É Não é uma Buda Mas sim uma espada Que eu consegui É muito rara Eu não vou te contar É muito rara Tá, vou entrar aqui no jogo Eu não posso te contar o nome dela Porque é secreta mesmo Eu não posso te contar Tá Mano, a Buda tava mesmo na loja? Não, ela não tá na loja Hã? Ela não tá na loja Ah, vou pra mim Rápido Rápido A espada vai sumir Ela é temporária Ai, meu Deus Mãe Deus Mãe Deus Mãe Deus Mãe Deus Deixa eu ver Tá bem ali Algo Mira Chegando lá Chegando lá Delight Um minuto Carlos Eu tô chegando Eu tô chegando O Tyler é aqui Quarenta Um quilômetro Um quilômetro Pronto Cheguei 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 Tô aqui Tô aqui Tô aqui Cadê tu? Aqui Então, cara Então Comprei a Buda E olha na loja O que que tem além Tem a sombra E a domínio E a pei Não, não, não Deixa eu ver Eu queria atacar a Buda também Invento Agora Só que O próximo objetivo É o Hack da visão Bebo